E aí meu parceiro, tudo bem? Trouxe aqui mais um vídeo de melhores Rude 4 Dedos. Esses aqui são pra você que quer ter uma jogabilidade melhor e cara, assiste tudo pra você ver qual você vai mais se inspirar, beleza? E parabéns por buscar um novo Rude pra você jogar Free Fire e dominar esse game. Aí no final do vídeo eu vou passar uma surpresa pra você e te dar 3 dicas, então assiste tudo. Até porque eu jogo no Rude 4 Dedos. Enfim, coloque seu fone de ouvido e presta bem atenção, pois está começando mais um vídeo de melhores Rude 4 Dedos para Free Fire em 2023. Vamos lá, o primeiro Rude de 4 Dedos e Brabo é do Butch FFX, vejam. Rude 4 Dedos Rude 5 Dedos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já bora para o segundo hoodie de 4 deles, esse é do Machado FF, vejam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora o terceiro hoodie de 4 deles é do Vênix FF, vejam. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí, qual hoodie você vai pegar? Deixa aqui nos comentários. E também comenta a hashtag hoodie com a dedo se você vai amassar. Só comenta quem é brabo. Ah, e três dicas para o seu novo hoodie. Primeiro, jogue oге x1 pra você se adaptar rápido ao seu novo hoodie de 4 dedos. Segundo, tenha paciência. Cara, você está indo para um nível mais avançado, então ter paciência é fundamental. É normal errar muito e tals. Eu mesmo no começo errava demais. Terceiro, deixe os botões em um tamanho proporcional ao seu dedo. E aqueles que você for mais usar, eu aconselho pra deixar no tamanho em 60, tipo troca de arma, pular esses assim, seguinte se você quer jogar x1 ou ranqueada para treinar, entra no meu grupo do whatsapp fixado na descrição cara, lá tem um ADM que eu peço tipo, pra jogar x1 algumas vezes aí ele vai lá no grupo e chama qualquer um pra ir contra eu, e outra coisa, se vocês tem um canal no youtube e precisa de um thumb maker, lá no grupo tem o contato dele, ele faz só thumb top rapaziada, como vocês estão vendo aí nos meus vídeos novos aí tá tendo, as thumb é ele que tá fazendo, e a surpresa vai aparecer agora na sua tela, se inscreve e ativa o sininho, hein e... bora dominar esse game